O meu, meu, meu lá, o lá, o lá, o lá, o meu, meu, meu lá, o lá, o lá. Bem, companheiros e companheiras, primeiro eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu estava aqui ouvindo os companheiros falarem e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente no celular. Me parece que a reunião aqui não estava acontecendo, porque o que estava acontecendo era a reunião que vocês estão vendo no celular de vocês. Isso, eu no diretório do PT, eu já levantei para contar. A Gleice estava falando, tinha 27 pessoas no celular. Eu, sinceramente, fico muito puto. Porque a moça estava falando num hotel lá em São Paulo e os caras estavam conversando, talvez, com o Canadá, com a Austrália, com a China. Ninguém estava preocupado com o que ela estava falando. Então, assim, saindo com o Canadá.